O cara a cara de hoje é uma regravação de um programa que acabou ficando inédito. Às vésperas de 1º de maio eu gravei uma entrevista com o Nelson Piquet, porque ele é uma personalidade, porque ele é um tricampeão mundial, porque ele é uma figura humana cheia de experiências e histórias para contar e porque afinal nós estamos em plena temporada de Fórmula 1 e Fórmula Indy. Pois bem, a partir daí, usando uma expressão do próprio Piquet, as bruxas estavam soltas. Houve um acidente com Rubinho Barrichello, morreu o piloto austríaco Ratzenberger. Tudo na mesma pista, onde Ayrton Senna não completou a curva Tamburello, Imola, Itália. O mundo veio abaixo, a comoção tomou conta do país e eu me senti na obrigação de refazer esta entrevista, já que não haveria sentido no fato de Piquet e eu não tocarmos no assunto. O Caracara está começando. Passado o trauma, chegou a hora da apuração, da chamada caça às bruxas. Quem seria o responsável pela morte de Senna? Essa é a pergunta que está por aí. Você sabe a resposta, Piquet? Olha, é muito claro isso. O problema aqui foi uma perda trágica para o Brasil inteiro, para o mundo do automobilismo. Ayrton era um piloto muito dedicado, já estava no auge com uma experiência muito boa. Estava num ano que ele ia ter que provar muito esse ano, porque o carro dele não era superior ao Benetton, então ele teria que melhorar o carro para ganhar esse campeonato. E esse é um campeonato muito interessante, já que começou ele atrás e ele teria que recuperar isso. Mas tem que se ver que é um esporte muito perigoso. É um esporte onde em toda corrida você sempre tem aquele receio que aconteça alguma coisa. Por exemplo, toda corrida eu tinha meu seguro, eu sabia que se acontecesse alguma coisa comigo, a repartição do meu dinheiro, para não ter nenhum problema, para minha família e tudo. Então eu tinha consciência que pode acontecer, podia acontecer. Acho que todos os pilotos têm ou não? Lógico que têm. A gente acha que não vai acontecer, mas no fundo, no fundo a gente se precave bem. Todos os pilotos têm ótimos seguros feitos pela Lloyd na Inglaterra e tudo. E aconteceu, para você ver a Ayrton naquela curva. Você se acidentou naquela curva também? Eu me acidentei sete anos atrás no mesmo dia, primeiro de maio. Foi no mesmo dia? No mesmo dia. Para você ver, a Ayrton naquela curva, só em corrida, em marcha de corrida, ele deu mais de mil voltas. Se você for contar os treinos, você pode botar que ele deu mais, nesses 12 anos, nesses 10, 12 anos de corrida, 10 anos que ele correu lá, ele deu mais de 2.000, 2.500 voltas. E ali não é uma curva que você tem um erro, porque não é realmente uma curva, é uma reta torta. Agora, se acontecer alguma coisa naquele local, você vai ter um acidente feio, porque você tem alta velocidade e você está cercado de duas paredes. Quando houve esse acidente com você, me parece que você mudou seu comportamento a partir desse acidente nessa mesma curva. Houve isso ou não? Isso passou a diminuir? Não, não diminui não. Mas eu fiquei mais lento de reflexo, porque eu bati a cabeça. Eu bati a cabeça igual, parecido, só que com menos dano, né, que houve com a Ayrton. Mas é um, como eu falei antes, é um esporte perigoso e tem a possibilidade de acontecer isso a qualquer hora. Os novos regulamentos têm culpa? Você, por exemplo, desenvolveu a chamada suspensão ativa eletrônica para o Williams, agora está fora de regra. É bom? É ruim? Não, ela é mais rápida, mas ela é melhor. Mas tudo que aconteceu nesse fim de semana, não tem nada com o regulamento. Você acha que aconteceu o quê? Teve uma falha mecânica no carro. Sim, mas quando você diz assim, tudo que aconteceu nesse fim de semana não tem nada a ver com regulamentos. O que tem a ver com o quê? Olha, o que mudaram no regulamento esse fim de semana, para esse ano? Tiraram o controle de tração, que o carro vai ficar mais rápido, mais difícil de guiar, mais difícil de acertar, porque é na sede de curva. Você tem a suspensão ativa, que igualou muito a Fórmula 1 dos times. Tinha quatro times que tinha suspensão ativa, os outros times não tinham. Então, igualou. Depois, tinha uma programação das marchas, que eram tudo programadas no carro, e hoje não pode. Hoje você tem que passar as marchas para cima e para trás, para frente e para trás. Então, o que aconteceu? O acidente do Rubim, em primeiro lugar, ali foi um erro dele. Ele entrou rápido demais, eu conversei com ele. Ele entrou rápido demais naquela curva, tentando classificar o carro o mais rápido possível. O carro desgarrou muito, falta de gripe no chão, por qualquer razão. Ele usou a zebra como um trampolim e subiu, passou por cima do grade de rei e bateu nas telas. Foi um acidente muito sério, o carro capotou. Ele nasceu de novo. E não teve nenhum problema para você ver como é que o carro é forte. O acidente que houve do austríaco foi uma quebra do aerofólio, perdeu o controle na reta e bateu na parede. Não é para quebrar um aerofólio, mas às vezes acontece. O acidente que houve na largada, acontece em cada dez largadas, um acidente daquele acontece. Que a roda passa por cima e vai bater no espectador, é muito difícil, mas aconteceu dessa vez. E o acidente do Ayrton também. O acidente do Ayrton, naquele 12 anos que a gente corrimos, aconteceu três vezes. Aconteceu comigo, com Berga e com Ayrton. A mesma coisa. Piqui, me fala uma coisa. Passada mais de uma semana da morte do Ayrton, acho que dá para falar com sobriedade, sobre tudo o que se passou nesses dias. Sobre o acidente, você já disse como é que você viu esse acidente. Como é que você viu a comoção pública? E por que é que você não estava lá enquanto outros campeões estavam no enterro do Ayrton? Olha, realmente foi uma... Eu acho que eu não digo uma surpresa para todo mundo, mas foi uma perda muito grande para todo mundo. E com a ajuda da mídia, tudo, existiu esse calor de todo brasileiro, essa necessidade de... De chorar, de botar para fora... De botar para fora com tudo o que isso. Agora, realmente, a Ayrton tem representado o Brasil, como eu representei, como o Emerson representei na nossa vitória e tudo. E eu acho que isso foi muito bem reconhecido por todos os brasileiros. Agora, eu também vi, eu vi muita política no meio, né? E eu, pessoalmente, não fui, primeiro porque não suporto funeral, vou no máximo na minha família. E segundo que, sei lá, eu não posso hoje... Hoje, eu não tenho cara na minha personalidade, na minha formação, de, vamos dizer, fazer como o Prost fez. Que brigou até o último dia que ele saiu da Fórmula 1 com o Senna, escreveu um livro falando mil coisas, botando tudo para fora do Senna, disso, daquilo, daquilo outro. E depois, vai lá no dia do enterro dele e fala que ele perdeu o espelho dele, perdeu a referência dele. Eu acho que isso é o modo demagogo que pode acontecer, que pode fazer uma pessoa dessa maneira. Então, eu me manti, falando isolado, mas não achei com o direito da minha pessoa de ter que ir no enterro. Por quê? Porque ele é o piloto de Fórmula 1? Porque eu quero aparecer? Não sei, eu acho que... Na verdade, vocês não eram amigos mesmo, é isso? É, é isso que eu estou falando. Eu nunca fui, posso até falar que eu era um companheiro de trabalho e tudo, mas nunca fui um amigo de chegar ao enterro. Agora, eu vou ao enterro para quê? Para eu aparecer lá, que estou indo no enterro? Ora, Piquet, e aí que o Bernie Eccleston vira e diz aquilo que você sempre negou, que diz que você não deixou que ele levasse o Senna para a Braba? Ah, eu não acredito que o Bernie falou isso. Não? Não, de jeito nenhum. Mas foi publicado, o que ele teria dito? Foi publicado, muita coisa publicada, mas você não consegue tirar isso da boca do Eccleston. E agora, você vendo a potência que o Eccleston é, o caráter que ele tem, o que ele faz pela Fórmula 1, você acha que um piloto no time dele, pago por ele, ia falar, ah, não quero que se corra, quero que se corra? Por aí você já vê que é mentira. E ninguém vai conseguir tirar isso do Eccleston ou de mim, porque é mentira. Você já falou com ele depois dessa declaração? Não, ele não fez declaração. Você suporta a declaração, então? Você não falou com ele? Não, de jeito nenhum. Eu tenho um relacionamento com ele normal, quando ele foi no Brasil, eu conversei com ele, mas não acredito que ele falou uma coisa dessa de jeito nenhum. Agora, Piquet, vamos falar de politicagem internacional no automobilismo, que mais do que nunca foi levantada agora por causa desses acidentes todos. Balestre, Eccleston, Foca, FISA, quanto é que isso ajuda ou quanto é que isso atrapalha no circo da Fórmula 1? Olha, a Fórmula 1, há 15, 16 anos atrás, eu falo isso porque eu não estava lá, mas o Lauda corria nessa época e o Lauda falou ao Nelson, para você ver, eu fui campeão duas vezes, onde eu ganhava 160 mil dólares por ano. E de lá para cá, hoje um piloto ganha 15 milhões de dólares. Por que isso? Porque a Fórmula 1 hoje virou essa importância que foi feita pelos dirigentes. Antigamente, os times vinham e negociavam com os organizadores, cada time negociava à parte e não recebiam dinheiro, era aquela construção. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existe uma associação, que são os Cartola, que fazem os países pagarem realmente o que a Fórmula 1 vale, o show da Fórmula 1. Hoje tem um milhão de espectadores assistindo a coisa de Fórmula 1 indireta. São 70 e tantos países indiretos. Então, isso foi feito pelos Cartola, foi feito pelo Eccleston. Então, falam, ah, o Eccleston matou o regulamento, matou. Mentira, gente. O regulamento tem feito. Hoje em dia, os carros são os tanques de guerra. De uma pancada daquela no Moura 300 por hora, se não fosse alguma peça do carro que bateu no capacete do Ayrton, o Ayrton saía do carro ileso. Como eu saí, como o Berger saí. Você acredita, então, que foi uma peça mesmo que bateu na cabeça dele? Não há dúvida que foi alguma coisa da suspensão da roda, depois que bateu na parede, bateu de volta na cabeça dele. Entende? Porque ele saiu perfeito lá de dentro do carro. Entende? Se o carro bater naquela velocidade, de frente, na parede não quebrar, entende? Então, existiu um azar muito grande, existiu um fatalismo muito grande. Agora, que falar mal da Fórmula 1, falar mal do regulamento, falar mal dos dirigentes, eu acho errado isso. Então, eu quero traçar um paralelo aí. O Emerson já me falou aqui, nesse programa, que a Fórmula Indy é mais legal do que a Fórmula 1, porque existe mais amizade, mais companheirismo. Você o que acha? Você concorda com a diferença entre Fórmula 1 e Fórmula Indy? Olha, você não pode comparar a Fórmula 1 com a Fórmula Indy. São duas categorias à parte. Fórmula Indy é uma categoria regional dos Estados Unidos, e o Fórmula 1 é uma categoria nacional, internacional, onde tem todas as fábricas juntas, correndo atrás da Fórmula 1, onde tem 100 vezes mais dinheiro envolvido do que a Fórmula Indy. A Fórmula Indy tem dois ou três fabricantes de chassi. A Fórmula 1 tem 15 fabricantes de chassi. A Fórmula Indy tem dois ou três fabricantes de motor. A Fórmula 1 tem diversos fabricantes de motores. É diferente. A Fórmula 1... E tem mais carinho, compreensão, essa coisa toda? Isso é importante? Isso não é importante. O importante é a competição. Sabe? Carinho numa competição, isso não existe. Pode ser que não tenha tanta rivalidade, porque tem menos dinheiro correndo, porque é mais um show do que uma competição. É menos competição para você, por quê? Quer dizer, além do prêmio que você está dizendo que é inferior, se bem que já vi foto, os caras quando ganham sentam em cima de um milhão de dólares. Olha, te dou um exemplo. Você com 15 milhões de dólares, você vai lá e faz um time de Fórmula Indy, que você pode até disputar, tentar ganhar um campeonato de Fórmula Indy. Com 15 milhões de dólares, você não paga nenhum piloto na Fórmula 1. Você vê a diferença de verbo, de dinheiro, sabe? Agora, eu, sabe, eu sempre falo com o Emerson, o Emerson sempre foi meu ídolo, o Emerson abriu o caminho para todos os brasileiros que foram depois, imitaram o que ele fez. Inclusive, imitam até hoje, acaba a Fórmula 1 e se aposenta na Fórmula Indy. Agora, que desvalorizar a Fórmula 1 para valorizar a Fórmula Indy, porque ele ficou na Fórmula Indy, está totalmente errado. Você está dizendo que se aposenta na Fórmula Indy. Fórmula Indy é esporte para aposentados. Eu acho que é importante para quando você não tem mais nada o que fazer, vai para lá. Foi você, você está indo lá. Mas eu já fui, eu fui lá, vou fazer algumas corridas de amadorismo, isso e aquilo. Sem dúvida. Eu falei, eu acabei com a Fórmula 1 e agora eu vou conhecer a Fórmula Indy como esporte. No próximo bloco, kart, filhos, universo atual de Piquet. Até já. Piquet sempre foi bom de briga. E quando entra no negócio, entra para valer. Por isso, quando voltou ao kart, depois de uma brilhante carreira no automobilismo profissional, ele não deixou por menos. Botou grana, brigou na pista e agora está brigando nos bastidores. Primeiro, Piquet, eu gostaria de saber se um campeão de Fórmula 1 começa num kart ou num fusquinha, dando racha. Como é que é isso? Olha, geralmente o pessoal começa iniciando fazendo racha na rua, mas é errado. O kart é a base para o automobilismo. É um carro de competição onde você tem gerações muito rápidas. Você tem uma competição muito cerrada, muito perto, um anda muito perto uns dos outros. Engraçado, não é o que você sente olhando? Parece fácil o kart olhando de fora. É, mas você vê o kart, todo mundo que faz dois, três anos de kart, quando sai e vai para as categorias maiores, que é a Fórmula 4, a Fórmula 3, acha que os carros estão parados. Porque o reflexo é muito mais lento, os carros, apesar de ter uma velocidade maior, tudo ele é mais lento. Você está dizendo que é uma regressão, então? É uma regressão no reflexo, sem dúvida é uma regressão. Só que você tem que acostumar com a velocidade, acostumar com os perigos maiores. Mas você não começou num kart? Eu comecei, eu comecei no kart. Começou na bicicleta, que eu sei como é que foi a da bicicleta. Não, eu comecei no kart. Porque a bicicleta, lógico, aqui em Brasília, isso aqui foi uma aventura. Isso aqui em 1960 até 1970, isso aqui era uma cidade da aventura, né? Então, tinha mil histórias aqui. Não, mas você conta da bicicleta. Como é que você fazia na catraca? Como é que era aquela história? Naquela época não existia bicicleta de marcha. Então, a gente tirava a marcha, botava a marcha menor, uma marcha maior na frente. Só que você não conseguia andar no plano ou então na subida. Então, você andava puxado. E aqui em Brasília tem uma descida de sobradinho. Que a gente desceu na descida para ver quem chegava, quer dizer, conseguia passar os caminhões na descida. Chegava quase 90 km por hora. Passar caminhão na descida? E vocês passavam mesmo? Passavam mesmo. Naquela época era uma... Agora, você está promovendo uma revolução nesse universo do kart. Eu gostaria de saber em detalhes o que é que você está fazendo, por quê? E por que escapar das regras da Confederação Brasileira de Automobilismo? Olha, eu saí daqui de Brasília e passei 18 anos fora, praticamente. E quando voltei, encontrei o automobilismo, o kart em Brasília, pior do que eram. E vi que os mesmos dirigentes estavam no poder esse tempo inteiro. Então, eu realmente fiquei muito chateado, porque apesar do automobilismo, apesar de ter brasileiros representando o Brasil no exterior, o automobilismo regional está acabado. Acabado por quê? Porque as federações só querem roubar dos pilotos. Fazem categorias, organizam corrida baseada nas inscrições. Então, cobram autodescrições, não dão nenhuma organização, não correm atrás de patrocínio, não fazem nada. E só fazem criar multas para receber dinheiro. Então, eu chamei o pessoal do kart, eles me pediram ajuda. Eu falei, ó, gente, basta hoje com essa lei Zico, você pode fazer uma associação e promover seus próprios eventos. E é isso que você está fazendo? É isso que nós fizemos. O kart hoje em Brasília tem quase 100 participantes. Mas o Bufa e Sal está dizendo que isso são corridas piratas. De jeito nenhum, isso não é corrida pirata, é tudo que está dentro da lei. E eu acho que o Bufa e Sal tem que realmente ver o que está acontecendo e concordar com essa iniciativa que não existia antes. Ele precisa fazer corridas regionais. Ele não precisa só trazer Fórmula 1 para o Brasil, ele não traz nada, mas bancar Fórmula 1 para o Brasil ou aparecer lá em São Paulo no dia de Fórmula 1. Ele tem que fazer as corridas regionais como fez a Lago, que na terra do Bufa e Sal fizeram associação com a nossa, com a Liga, com a nossa. E num dia, num Racing Day, teve 65 mil espectadores. Teve mais do que na Fórmula 1. Aí você pode imaginar a carência do automobilismo no interior, no centro-oeste. Agora você falou trazer Fórmula 1, você falou do kart que andou considerado acabado. Agora tem gente que está apostando que a Fórmula 1, por causa desses acidentes, particularmente do do Senna, também está acabada. Você acha que esses acontecimentos vão aumentar o público da Fórmula 1 ou diminuir? Eu não acho que aumente ou diminua, mas eu acho que acabar de jeito nenhum. Eu acho que logo, logo você vai ter aí um Christian ou um Rubinho, logo, logo pegando um carro bom, começando a ganhar corrida. E tudo isso reanima. O Brasil teve vencedores durante 22 anos. Desde que nós ganhamos o campeonato em 1972, até o ano passado, até o ano retrasado, nós temos liderado em 22 anos. Nós ganhamos oito campeonatos do mundo. Entende? Então, e disputamos praticamente 15. Eu disputei, só dos três que eu ganhei, eu disputei seis até a última corrida. Então, o Brasil tem tido sempre um bom representante. E isso basta ter um outro representante chegando, como está aí, o Rubinho está disputando, o Christian disputando, que o pessoal logo esquece. Logo, logo, vem aí o novo campeão e logo, logo o Brasil, a Fórmula 1... Isso você está dizendo no Brasil e no resto do mundo isso também já está superado, você acha? Não, mas o Brasil, eu estou falando isso no Brasil. O resto do mundo, você hoje em dia vê o campeão alemão, você acha que o alemão não está assistindo corrida? Como nunca assistiu antes. Nunca tiveram campeão do mundo. Piquet, voltando um pouco para o kart, você está correndo entre dois de seus filhos, o Geraldo de 16 e o Nelsinho de 8. Era isso que você pretendia para eles? Não. Eles fizeram a bicicleta sem catraca lá para ultrapassar. Não dá medo, não dá medo. Como é que você se sente quando vê seus filhos indo para o mesmo caminho da velocidade? Olha, tem que pensar da maneira que se eles gostam disso, se eles realmente, eu não acho que, ou não tenho certeza que eles vão seguir o meu caminho ou não vão seguir o meu caminho. Eu dou a chance, eles vão tentar isso. O esporte automobilismo, mesmo que você não seja um campeão, amadurece muito, ensina muita coisa, melhora na escola, concentração. Então, é um esporte bacana. Se eles vão ter a carreira pela frente, muito bem. Se eles gostam de fazer isso, tudo bem. E você não é uma boa? Eu vou ajudar ao ponto de ver se eles são capazes ou não. Se eles não são capazes, vão ter que fazer força eles mesmos. Agora, eu não acho que... Eu acho que todo esporte é perigoso. Tem um esporte muito mais perigoso do que... Sei, mas quando você vê seus filhos, você não sente nenhum medinho extra ou não? Olha, não há dúvida que você sempre sente uma coisa na barriga quando eles estão correndo, né? Mas é da vida, né? Eu só quero saber se você entendeu seu pai agora. Porque eu acho que a gente só entende os pais da gente quando a gente tem filhos. Seu pai era contra você correndo, não era isso? É, meu pai me viu muito pouco. Eu logo que comecei a correr, meu pai morreu. Então, minha mãe é que tem sofrido muito. Agora, você teve que mudar de nome. O seu pai era um político. Você teve que... E foi ele que pediu para você não usar o sobrenome? O seu sobrenome é solto maior? Não, de jeito nenhum. Eu comecei a correr escondido. É. Então, eu escrevi o Piquet com K. E depois eu não tive jeito de mudar, porque todo mundo me conhecia como Piquet. Então, eu só mudei. Escrevi o Piquet normal, com Q, mas aí já todo mundo me conhecia como Nelson Piquet. Então, eu não tinha jeito de mudar. Mas eu comecei a correr de kart, tudo, escondido lá de casa. O seu pai chegou a discutir isso com você? Como é que era a sua relação com o seu pai? Eu vejo você sempre falando da sua mãe. Mas você teve uma grande convivência com o seu pai também? Não há dúvida. Meu pai era tudo contra isso. Meu pai era contra tudo de velocidade. Eu era mecânico, ele era contra isso. Eu trabalhava no oficina, ele era contra. E era uma briga muito grande. Mas eu, como fui o último filho, como fui o mais largado e passei um ano nos Estados Unidos, então eu já vim mais rebelde, eu já fazia as coisas que eu queria. Eu não escutava muito dentro de casa. Então, essa relação me ajudou. Ser o último filho, ser o mais largado e ter que se virar mais na vida, me ajudou a decidir as coisas que eu quis fazer, aí me impor dentro de casa, que eu ia fazer e não tinha ninguém que ia mudar a minha ideia. Ser mais largado, quer dizer, ter sido menos mimado, é isso? Vai aí uma pontinha de carência ou não? Não, nem isso, porque, apesar da minha mãe, eu tive também a minha segunda mãe, que foi a Inácia, que trabalhou em casa durante 40 anos, que foi também a mãe da gente. Então, eu acho que nós tivemos, até posso falar que tem duas mães, mas não teve nenhuma carência de carinho. Mas eu acho que mais, assim, é o filho mais solto, né? No início, você toma conta da educação. Minha mãe sempre falou que levava meus irmãos na escola particular, na aula particular, levava para isso, levava para a natação. E eu não, eu vim para Brasília com 8 anos e me soltei aqui, nesse paraíso. Vindo do Rio, não é isso? Vindo do Rio. E me soltei nessa aventura aqui. Isso aqui era barro puro. Isso aqui era uma liberdade total. E essa mentalidade me ajudou, porque eu saí daqui, fui para São Paulo Correios, dizer, fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você ficou fazendo o quê nessa primeira vez? Eu fiz high school nos Estados Unidos. Fez high school e já mexia com o carro? Não, e jogava tênis. Porque naquele tempo eu só jogava tênis. Você é bom jogador de tênis assim? Fui muito bom jogador de tênis. Mas agora, com meus pés... Com os teus pés, não está dando mais? Você já tentou bater ou não? Não, eu passo, sou muito parado, né? Ainda dá para jogar uma dupla, assim, bem disfarçada, mas muito ruim. Então, ainda assistindo um pouco na relação pai e filho, você é um campeão, um tricampeão. E eu fico pensando na história do Pelé e do Edinho. Ele foi seguir a carreira do pai, mas foi para o outro lado. Foi ser goleiro, imagina, para a cabeça do Pelé, o que é isso? Essa história de superar o pai é complicada? Você acha que seus filhos vão se complicar pelo fato de você ser um campeão? Que tipo de pai é você? Olha, isso vai dar uma pressão muito grande em cima deles. E eu também dou uma pressão muito grande em cima deles. Isso é difícil, é uma coisa complicada. É complicado porque eu quero exigir muito e eu sempre me comparo com eles. Para eles? Você fala para eles? É, como você tem que fazer, como você tem que agir, isso, aquilo. É uma coisa muito difícil. Era melhor que se eu tivesse a experiência que tenho e não fosse quem eu fosse. De 0 a 10, que nota como pai você se dá? Hoje? Hoje eu sou nota 20. 20? Eu já fui nota 2. Piquê, uma rapidinha para encerrar o bloco. Já que nós falamos, ou você falou deles, dos jovens talentos, Rubinho Barrichello e Christian Fittipaldi. Quem chega na frente? Olha, eles são muito bons e aí depende de quem emplacar um carro melhor, mais rápido. Aquele que conseguir adivinhar o carro que vai andar bem e seguir essa equipe e ter condições de ir, aí vai se destacar mais do que o outro. Mas os dois sempre foram muito bons, os outros sempre brigaram desde o kart e mostraram, todos os dois têm um currículo muito bom. Agora, você que deve estar por dentro, porque você deve ter lá os tititis, todos rolando sempre dentro da Fórmula 1. Tem fundamento essa história de que o Williams estaria pensando em levar o Rubinho Barrichello ou não? Você ouviu falar alguma coisa? No meio do ano agora, eu acho muito difícil, porque a quebra de contrato, isso é um problema muito sério. Porque você fica desacreditado. Imagina, o Rubinho vai para o Williams agora, quebrou o contrato, brigou com o time dele e tudo. Chega no fim do ano, a Williams já não andou bem, por qualquer razão. Então, ele vai ter que quebrar o contrato de novo? Ele tem um contrato até o fim do ano, ele tem que cobrir esse contrato até o fim do ano, fazer mais experiência e aí sim. Se ele estiver aqui para o Williams, aí ele vai para o Williams e se eles quiserem realmente o Rubinho, eles esperam até o fim do ano. No próximo bloco, Política e Negócios, por Nelson Piquet. Até já. Eletrodomésticos, moda, táxi aéreo, agência de modelos, pista de corrida de Fórmula 1, rastreamento por satélite, tudo ou aparentemente tudo pode ser um bom negócio para Nelson Piquet. Primeiro, Piquet, você está rico? Olha, eu estou rico de saúde, né? Isso é o que vale. Essa resposta mais cafajés que eu faço com essa pergunta, que também eu admito que é cafajés. Mas qual é o seu patrimônio? Você conta ou não? Não, não preciso contar essas coisas, mas eu estou bem de vida, não tem que me queixar. Eu acho que eu ganhei bastante dinheiro, investi muito em muro, em propriedades, em tudo. E agora eu investi uma boa parte desse dinheiro nesse novo negócio nosso da Autotrack, que foi um sucesso muito grande nos Estados Unidos. Autotrack, você está falando, é o tal do rastreamento por satélite? É o rastreamento por satélite. Saiu dos Estados Unidos essa ideia? Essa ideia está vivendo nos Estados Unidos nos últimos cinco anos, já conseguiu instalar 70 mil unidades. O que é isso? Simplesmente vamos fazer de uma maneira mais prática. Se você tiver uma transportadora, você consegue, de dentro da transportadora, de um computador 386, saber a qualquer momento onde está o seu caminhão. Mandar mensagem para o seu caminhão, receber mensagem do seu caminhão para dentro da transportadora em tempo real. Através de sistema informatizado, é isso? Através de satélite. Através de satélite. Mas você diz assim, como é que você manda para dentro do caminhão? Você tem um terminal de computador? O que você tem lá? Você tem um 386 no seu escritório, na transportadora. Através de um molde telefônico, você é ligado com a minha estação em Brasília, o sinal sobe no satélite, que é o BrasilSat, desce no caminhão, e no caminhão você tem uma antena, um receptor do satélite, e tem um tipo de laptop, onde você recebe todas as informações, você manda informação, e no caminhão... Quer dizer, caminho de duas vias? É, e no caminhão você tem um sistema de navegação, que é um sistema super moderno, que se chama GPS, que é um sistema também por satélite, dá exatamente, precisamente, a localidade do caminhão. Então, toda mensagem que o motorista manda, junta a mensagem, vai data, hora e local. E, automaticamente, o sistema manda a sua posição em hora e hora. Isso aí pintou por quê? Por falta de segurança? Não só falta de segurança, isso dá uma... Você faz a sua frota muito mais eficaz. Você... O que você pode fazer com 20 caminhões, com o sistema mesmo, você faz com 15. Primeiro que você manda o caminhão a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Se o caminhão tiver um erro de endereço, ou tiver um pane no meio da estrada, no meio daqui para Belém, na hora ele manda a informação e fala, olha, quebrei.